Este é um sofá living, em couro natural e pés em madeira maciça. A estrutura do sofá é em madeira maciça tratada. As almofadas do assento são fixas em espuma densidade 28 soft e manta fibra siliconizada. O assento também conta com molas nozague importadas, dando maior conforto ao móvel. As almofadas de encosto são soltas com fibra siliconizada. A profundidade é de 87 centímetros e a altura de 82 centímetros. Este modelo possui 2,30 metros de largura, mas também pode ser confeccionado em outros tamanhos. Este maravilhoso sofá de living você pode fazer em várias tonalidades de couro. Este sofá você encontra nas lojas Atrativa ou pelo site atrativa.com.br.